Oi gente, e aí beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar uma porta de correr estilo celeiro. Essa porta eu vou instalar aqui ó, no Office Bird. Se você quiser saber como que ficou esse projeto, como que eu fiz tudo isso aqui, é só clicar aqui ó, que tem todos os detalhes. Momento Patrocínio. E pra que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, eu só peço pra você deixar o seu joinha, claro que ajuda bastante me seguir lá no Insta Fielma Pereira. Sério, não custa nada e eu agradeço muito se você fizer isso. Atualmente eu tenho dois empregos. Se vocês me ajudarem, quem sabe um dia eu possa estar mais aqui com vocês. Agora, vou mostrar pra vocês os materiais que a gente vai precisar pra instalar essa porta. Você precisa comprar um kit trilho pra porta, que vem com duas roldanas, essas que vão sustentar a porta e fazer ela deslizar sobre o trilho. Bem como você vai precisar das buchas, dos parafusos, que já vem no kit. Também vem um protetor, para a porta não bater diretamente na superfície, a trava de segurança, que depois você só encaixa no trilho, nos dois lados, e o puxador. É muito importante você medir o espaçamento, onde vai ficar a porta. Por exemplo, aqui eu tenho um espaçamento de um lado até o outro de 82 centímetros. Daria pra comprar uma porta de 80 centímetros? Ok, mas eu ia ficar com o espaçamento aqui. Então é essencial você fazer essa medição pra saber o tamanho que você vai comprar a sua porta. Pra não ter erro, eu vou comprar uma porta de 90 centímetros. A medida da altura da porta também é muito importante, porque geralmente a medida da porta é 2,10. E aqui a porta vai ficar mais alta que 2,10. Então a porta tem que ser um pouco maior. Esse é um atalho importante. Às vezes você não precisa nem comprar a porta, mas pode mandar cortar, ou fazer uma porta sob medida, ou mandar cortar um MDF, personalizar, enfim. Então essa dica é muito importante e não pode ser esquecida. Pra essa primeira parte, você vai precisar do seu trilho, um nível e uma caneta pra você marcar. A gente vai colocar isso aqui na parede, o trilho, medir onde que a gente quer colocar e nivelar, tá? Pra deixar bem retinha a porta e fazer a marcação de onde a gente vai fazer esses furos. Depois da marcação, você vai propriamente furar a parede. Se alguém puder te ajudar nesse passo aqui é bem importante, porque aqui é o que vai garantir que o trilho fique no local ideal e nivelado. Nesse trilho aqui, são 3 furos. Pra ficar bem didático, assim ó, eu coloquei a bucha, vim com o trilho, coloquei os parafusos nos buracos do trilho e apertei o parafuso junto com o trilho. Detalhe, existem vários tipos de kits, tá? Tudo depende do orçamento, de quanto você quer gastar, se você quer produzir do zero, enfim. Pra esse projeto, eu queria um trilho preto pra culminar com o que eu desenhei. Eu comprei tudo pela internet, exceto a porta, que na verdade é uma folha de porta, que eu paguei 90 reais. Só que ela vem crua, né? Então, precisou lixar pra deixar ela bem lisinha e preparada. E aí eu pintei com uma tinta pra madeira e passei verniz pra proteger. Enquanto a tinta secava, aproveitei pra instalar o protetor de porta, que é parafusado na parede. E também passei o verniz acrílico no piso. Se quiser saber mais, eu fiz um vídeo passo a passo aqui sobre o piso, tá? Que eu explico bem certinho como que eu fiz. Quando a porta secou, eu medi, nivelei, onde que eu queria deixar as roldanas da porta, defini o melhor local e parafusei. Depois, já coloquei a porta no lugar. E coloquei as travas de segurança no trilho. E pra finalizar, coloquei o puxador, que também é parafusado. E assim a porta do Office Birds está finalizada. Pra quem quiser saber como trabalhar com decoração de paredes, fique ligado no meu Insta, Fiamma Pereira, que em breve trarei novidades sobre o meu curso. Espero que tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.